Hero! Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um teste extremo aqui no Forza Horizon 5 Online Então já deixa seu joinha, mano, metinhas de like de hoje, 1349, é pouquinho, bate sempre, então já passa aí, beleza? Não, vou botar uma meta maior, 2 e 100, vai, 2 e 100, eu quero que bate, tá? 2 e 100, deixa seu joinha, não cai o dedo, hã? Hoje eu tô usado, 2 e 100, show de bola? O negócio é o seguinte, rapaziada, nós estamos aqui no teste extremo com essa nova Porsche, né, dessa DLC nova da Hot Wheels que veio junto com ela E ela tem 1.203 cavalos, 1.128 Nm de torque, vale 15 milhões Só que não se engane, mano, por ela ter só 1.200 cavalos, porque ela tem 971 quilos, meus queridos Então ela arranca pra caramba e tem bastante final E eu vou colocar contra carros violentos aqui Nós temos aqui, ó, um RTR, temos um Rimac, temos um Evija, Trueno, Ferrari, Diablo, temos um Pagani Do outro lado, ó lá, tem Bugatti, Chiron, tem GTR Guerra aí é contra quantos, hein? E, mano, a gente vai ver o que que vai pegar Então já deixa seu joinha e vambora Fred Hokage, tá preparado, né, pra sentir os dramas? Tá não, né? Morreu Morreu Vamos lá, não, tá bom Quanto aí dá? 1, 2, 3 Já arrancado É, não, não, não Joguei a segunda aqui, eu fui embora Não, obrigado Mano, olha Não quero Arcade Horizon, não Mano, eu tô muito à frente do Hokage, mano Deixa eu mostrar o interior pra vocês da nave Ó, é a nave mesmo É um carro de Le Mans, né, mano? Então, o bagulho é doido 445 subindo 447 8 50 Pera aí, que eu tenho que fazer a cura 49 50 51 52 53 Subindo 53 Subindo, ô Dark Caralho Eu não sei não, mas deve pegar uns 460, eu acho, hein Sério Mano, olha no radar, rapaziada Onde o Hokage se encontra O Hokage não tá dando conta, meus irmãos Olha isso, olha lá no radarzinho lá, verdinho, pontinho verde Dá um zoom aí, editor Olha lá o pontinho Ah, não deu mais não Já era Foi de base Foi de base, pagando em Huayla Primeiro de hoje já foi pro Todd Agora nós temos aqui Race Race Racers Ah, não, é o Apollo Apollo Bugatti e Ferrari Vem a Ferrari, vem Vem a Ferra, porque depois a coisa vai ficar séria Tá bom, né? É Essa aqui é F12 TDF ou F12 comum? F12 TDF Ah, TDF Ah, show É, por causa das escamas do lado É isso aí Beleza A TDF, mano Pra quem não sabe, essa bicha anda de com força E bora ver aí quantos quilômetros que dá Conta aí, Dark 1 2 3 Eita, o TDF só nasceu Ó, o TDF Aí eu jogo a segunda e ele vai embora Que que é isso, velho? Olha isso Olha isso, tio Sinistro, hein, mano Oi Ó, tá buscando? Não, tá buscando nada Tá buscando nada? Tá buscando não? Não Mas você não tá longe, não Igual apagando A apagando ficou longe Tá ligado? Ó Ó Ó 445 445 445? Aham Eu tô 450 travado Vou pegar a decidinha aqui, ó 441 que eu caí Eu pulei 451 440 442 2 2 2 2 3 Caramba, velho Peraí, agora é a decidinha A decidinha, a decidinha Eu vou tentar fazer A decidinha no Finesse Será que é 2460? Vamos lá Vamos ver Vamos ver 457, mano 457 Chegou 457 448 448 448 E tomou pau É, pau Foi tensa Foi tensa Eu senti os dramas desse Eu se convenci Eu senti os dramas Vamos lá Eu sei que muita gente Tá querendo o Trueno Vamos de Trueno Vai Venha Trueno Receba Ou não, né Que o Trueno Já é uma parada Diferenciada Ah, vamos lá É, conta aí 1 2 3 Olha o Trueno De satanás Eita Ô, mano O Trueno Ele é esquisito, velho Ah, o Trueno Mas não tá longe, não Não tá longe, não Será que vai dar Eita, não Tá chegando Tá chegando já Mano Olha isso, velho Que isso, mano Mas o Trueno Se fosse na branca Ganhava, mano Ele é cabuloso Mas mesmo assim, velho Você tá muito forte, velho Eu tô andando demais, velho Mas você buscou Tipo, do nada Foi mágico 450, 450 4,35 4,35 E fui embora, filho Caralho 15 quilômetros de diferença, velho Nossa Eu tô de cara, mano Com esse carro, velho Ele é muito bonzinho, mano Assim, de arrancada Não é o excelente Mas nós estamos testando aqui De velocidade final Que final, mano Pra um carro Com motor original, velho Motor original Não é, mano Lembrando, galera Que o motor desse carro É original Tá? Não é motor trocado O carro É Não, mano Se for comparar com o motor original Eu acho que só pega Eu acho que ele só pega Pro Jesco e pro Venom Pro 2JZ, talvez 2JZ, talvez Ah, é Não, 2JZ É, vai andar junto Eu acho Vamos ver, vamos ver Vem, Apolo Apolo é o único que eu tô vendo Enxergando aqui Vai, não tá me vendo? Agora eu tô Ah Vamos lá Vamos, 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 Apolo Deixa o Bugatti Pra mais tarde Porque o Bugatti É Bugatti, né, pai? Vamos lá Conta aí, Dark Vambora, hein 1, 2, 3 Nossa senhora Eu saí catando o filme Apolo indo embora Fazer a geração, né? É, se é Apolo agora É Apolo Pô Vai ficar Já era Já é Meu Deus Meu Deus É um barco É um avião Não É um carro É uma Porsche de Le Mans É uma Porsche de Le Mans 433 Sofrendo, né? 451 Tá com motor original isso daí Motor original, mano Ó 451 5252 5252 Cravado Tá certinho Tá com motor original isso daí? Hã? Ele é original É o que, mano? Esse carro é muito quebrado, velho Não é, mano Não Por exemplo O povo vê 1200 cavalos E fala Ah, não vai andar muito não, mano Mas ele tem 900 quilos, velho Ó 54, 55, 56 Eu não consigo bater 57 37 38 Eu não consigo bater 57 452 Eu tô subindo a 452 Aqui, velho Ó É, mano Apolo tem empurro mesmo Coitado É, mano O bicho é esquisito Linda pra caramba Agora vamos botar Mais interessante Agora vai ficar mais interessante, hein? Eita Eita Mano Vou botar o RTR e a Porsche Eu vou botar o RTR e o Camaro junto, vem RTR e Camaro junto Eita Tá todo o poder Agora Agora as coisas vão ficar esquisitas, meu irmão Você tá maluco? Os dois vão se colocar que mais andam aqui no canal, mano Vamos lá Preparados? Conta aí 1, 2, 3 Nossa senhora Olha isso, velho É, Biel Esse RTR seu tá manco, velho Era pra você ter saído junto com o Dach Não era não Vai, que parada de rodada 1 é essa, mano? Essa A Star já saiu Passa ela aí Ô, Forzatão Quero ser aqui no meio da pista não, Forzatão Vai, Forzatão Vai, caiu, olha Vai, caiu o rolê, mano Caralho Caralho Ei, Camarim Como é que você tá? De rima? De boa aça? Caralho E foi embora, meu irmão Ó o RTR buscando Ó o RTR buscando Ó o RTR buscando o Camaro também Vem, RTR Passa Passou Passou O RTR passou Mas foi pra boa Pra vala É, filho Mustangão também anda, tá? Aham, olha lá Mustangão saiu meio esquisito na arrancada Mas assim, gente O Camaro É um dos carros de arrancada ali Do quarto de milha Mais de oleiro que tem Tá ligado? Agora De final, pai De final é escroto Agora vamos de Bugatti Bugatti Pronto, galera Saí do Forzaton aqui Esse Forza Vai cair no rolê E vamos que vamos Tá ligado? Aí, eu tirei o tempo de volta aqui, galera Pra vocês verem o carro do Fred Aí, ó É a Bugateira, pai Conta aí, Dak Então, bora, hein 1, 2, 3 Eita Iiiiih, rapaz Não conseguiu arrancar nem na frente Ah, eu não vale, pô Ah, mas você pega a Velô, pô Só você faz Mano, a Bugatti Eu não sei se eu pegou essa Velô, não Nossa Nossa É a questão da Bugatti A Bugatti também Aí tem motor original, né Um W16, né, velho Quadridul Quadridul Mas é muito mais pesado Mas é muito mais pesado, né, mano É 1.600kg O peso do motor dele é teu carro É Exatamente O peso do motor dele é meu carro Exatamente Inteiro É por isso que eu não me dá conta O doceano é 442 Já tomou bugada 452 Ah, olha isso Que roubado Ah, mano O carro é leve, né, velho Abstrudo Será que o Redira acompanha ela? Uai, podemos ver Podemos ver Tá chegando, tá chegando Tá chegando Eu peguei o canal Agora eu vou fazer de tudo aqui Pra pegar a 457 Mano, eu só consigo chegar a 457 Se eu fazer a curva mais fechada E abrir nela Eu acho que eu preciso chegar a 58 Eu chego a 445 Mano, o Bruno tá andando, hein Só queria falar que o Bruno tá andando Vamos botar mais dois carrinhos aí na brincadeira Bora Vamos lá Mais dois carangão Eu quero agora Eita Agora só tem pedrada Só tem pedrada agora, hein, velho Vamos aqui, ó Rimac e redeira, venha Você tem que parar de arrumar essas confusões, velho Nossa senhora Dois elétricos, ó É, fi Dois elétricos não O redeira é íbrio É íbrio Mamei, mamei Vamos lá Vamos lá Preparados Meu Deus Pera aí, não aguentou segurar não Não aguentou segurar Vem cá Vem cá Rimac foi fora Eu não entendi não, o Rimac saiu fora da pista, velho Hashtag tá logo no bração Tem que segurar aí, firma o toco Toco, velho Bota aí, dá Bora Um, dois, três Que isso, velho Que que é isso, você tá arrumando, mano O que você fez nesse Rimac aí, velho Dá moral O que você fez nesse Rimac, velho Não sei, ele tá patinando igual a manteiga da frigideira Fala o seguinte, fala o seguinte Arranca de segunda com ele Pera aí Pô, não é possível Será que esse carro é estranho de largar É, velho Vamos lá Aguanta aí Um, dois, três Segura Olha Olha Tá nem, velho Eu tô vendo aqui, não Ai, eu acho que assim Oh, mano Esse Rimac não tá santo, não Tá vindo, tá vindo, vai Deixa a gente fazer a copreira e começa assim Hã? Deixa a gente fazer a copreira e partilha igual uma manteiga Que isso, mano Eu acho que foi isso, mano É, mas nem te vi, eu sei, viu, Star Ou Qual que era o outro carro? Qual que era o outro carro? Se quiser ir de novo com a igreja É, eu comprei com a copreira Eu comprei com a igreja É, mano Dois carros aí que eu nem vi na manhã Nação de um pão, diabo Dá pra ir de novo Porque meu carro eu posso vir pro lado Não, eu tô achando que o problema é vocês Vocês são braços Ó, obrigado Que isso, fala na cara Ó, mano Não tem como, velho Não faz nem curva, faz pro direto Faz nem curva, né, Dag? Olha, tá dando uns toquinhos pro lado do meu carro Parece que eu encontrei O Mara Lógico tá fazendo Eu acho que... Ah, eu acho que... Eu acho que o problema é tentar manete a cadeira Humilde Humilde Só acho Dark tá de redeira Vem, Dark Vem cá Redeira? Não, desculpa, adeira Agora a coisa ficou séria Mais um com o motor original que anda pra dedéu Vamos lá Não, eu quero outra pessoa Vai, conta aí, conta aí, manicure Um, dois, três Eita, frio Agora a coisa ficou grossa Agora a coisa ficou grossa Será que dá... Eita, caralho Não, não Caralho Mano, lembrando que o Koenig segue, rapaziada Tem 1.700 cavalos, hein Olha Olha Tomando benga Grossa ainda Mano, 47, 48 Não, 41 Pegando pro Vaca É pro Vaca, hein É pro Vaca, hein Hã? É pro Vaca, hein É pro Vaca, hein Pegando, 52, mas travou 52 Eu tô em 52 também Não vai, 52, é Vamos vendo a descida, se você chega Tá com a pau É, se você for lá não dá Mano, o pessoal da lag aqui Nada, velho É pro Vaca também Ah, velho Vai deixar eu chegar a 4.500 Só do lag, então 4.56 4.56 4.56 eu cheguei também A velocidade foi a mesma Mas teve mais acolheração, mano É, Sam não buscou Mas ficou o mais perto, mano Até agora Ou alguém vai ter que pegar o remake aí, mano O remake do menino aí é... É de procedência duvidosa Você tem que pegar aqui Você tem que pegar aqui Já, já tem Já tá aqui Já tá aqui Já tá aqui O manicure tá de disco Vem Desc e GTR Meu Deus do céu As confusão que eu tô arrumando, viado É, agora Agora Esse disco agora acho que é esse As confusão que eu tô arrumando Olha Olha as confusão que eu tô arrumando Do lado tem o remake Do outro tem o disco Agora eu vi Mano, se eu ganhar agora eu paro o vídeo Sério Se eu ganhar agora eu paro o vídeo Vamos lá Pode aguardar? É, pode 1, 2, 3 Agora esse remake aí tem procedência Nossa senhora Não tem como não, mano Aí eu abusei da força de vontade Aí cê Vou gravar 2 prêmios O remake já ficou falando com o disco Caralho Será que é... Bati Tem estranho pra botar aqui com cê, hein Tem Tem O diabo vem na descida comigo Vem na descida Vem na descida Eu também tenho um garrinho da hora em que talvez é um rachinho Chega aí Chega aí, mano Tem uma BMzinha aqui que anda pouquinho Eita Família Eita Ó, o Caio tá de AMG One Vem cá AMG One Contra o diabo de terra Vem diabo Olha o que que eu tô arrumando As confusão, hein Me liga Nossa, o Messi não tem nada Você tem que parar de arrumar essas confusão Hoje eu tô cheio das confusão, mano Conta aí Conta aí, Fred Um Dois Três Nossa, o Mercedes vai acompanhar a faca ali, cara Nossa, o Mercedes vai acompanhar a faca ali, cara Tá diabo, cara Como? Como, velho? Você vai me dar quatro cilícias Ah, tá Não, eu acho que você vai buscar Eu acho que você vai buscar É Adivinha quantas parâmetros de Mercedes? Puta Ah Tá tendo 40 35,5, sorpresa Só, velho? Nossa, que tensão Só Ai Eita, você não tem a curva? É, claro, pneu de arrancada, cara Eu também tô hoje, pneu de arrancada Ah Não É carro de alemães É carro de alemães É carro de alemães Ô, mano Que carro é esse, velho? Ô, velho Eu decidi fazer o teste extremo Desde que ele já beu dois copos arrancadão Mentira, ele beu um copo arrancadão Coisa proibida, né? É Aí eu falei assim, velho Esse carro tá esquisito Esse motor original, ele é muito esquisito Ó o Remark Ó o Remark Será que vai pegar o Remark? Dê um alô aos outros pilotos quanto espera Pega Mas meio quilômetro você pegava Ah, pra mim eu quase Pra mim você tava com a palma Tava quase junto Tava quase junto Tava quase junto Ah Calma aí, como é que fez um copo ainda não Vai chegar É a Mercedes É porque o Mercedes tá O diabo tá com o motor de Mercedes Que isso que me enganou Ah Que bichado Não, a humildade tá ultrapassando assim Mano, deixa o joinha, te inscreve no canal Valeu, muito obrigado O teste sempre ficou grande Mas eu acho que ficou completo Deixa o joinha Valeu